Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nessa aula quero conversar com você sobre carga interna de treinamento. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com os profissionais de educação física, beleza? Vamos lá, o que é carga interna, para que serve e como a gente chega, por exemplo, nesse gráfico aqui e interpretar as variáveis do controle de carga interna, beleza? Então olha só, em primeiro lugar, nós temos dois tipos de carga de treino. Carga externa, que é o produto, o que é produto? É uma palavra bonitinha da matemática que significa multiplicação. É o produto, é a multiplicação entre séries, repetições e também o peso do exercício. Eu vou deixar um card para você aqui que direciona para um vídeo sobre volume total de treinamento. Dá um confere lá que está bem legal, onde eu falo somente sobre a carga externa, tudo bem? Já a carga interna nada mais é do que a percepção do aluno frente à prescrição do treinamento. É uma resposta individualizada. Para isso, nós utilizamos alguns parâmetros. Uma das formas é o controle de carga interna pela percepção subjetiva de esforço da sessão. O método PSES. Eu vou explicar para você nesse vídeo o que é. Então fica até o final, beleza? Olha só, o controle de carga interna, ele é feito por meio de duas variáveis. Número de séries, volume e percepção subjetiva de esforço da sessão de treinamento. Bom, esse volume aqui pode ser feito de três formas. Número de séries, número de repetições e também o tempo sob tensão em minutos. Se você não tem muita experiência com o treinamento, a literatura dá um suporte muito forte para você para o número de séries. Então pode fazer pelo número de séries da sessão de treino, ok? Número de séries da sessão de treinamento. Multiplicado pela percepção subjetiva de esforço da sessão toda de treino. Eu sugiro você fazer pela escala de OMNI. Mas você pode fazer para uma outra escala, por exemplo, a CR10, que é a escala de FOSTER. Quando você pega o número de séries e multiplica pela percepção subjetiva de esforço, eu tenho a carga interna de treinamento. E essa carga interna, ela é em unidades arbitrárias. O que significa isso? Significa que não tem nenhuma unidade no sistema internacional de unidades. E também porque eu estou fazendo uma multiplicação de dois valores distintos, de duas variáveis distintas. Volume, número de séries, e percepção subjetiva de esforço da sessão pela escala de OMNI. Bom, mas para ficar mais claro, vai passar na tela agora para você a escala de percepção subjetiva de esforço OMNI, que é o que eu sugiro para você. Olha só, essa escala que você está vendo na tela agora, ela vai de 0, extremamente fácil, até 10, extremamente difícil. E temos também algumas palavrinhas ou frases na escala. Por isso que quando você perguntar para o seu aluno a percepção subjetiva de esforço, é importante que primeiro seja a palavra ou a frase, depois o número. Mas quando que você vai fazer isso? 10 a 30 minutos depois da sessão de treino. Por que não antes de 10? Porque se você perguntar antes de 10 minutos, a tendência é que o aluno responda com base no último esforço realizado. Isso pode prejudicar a percepção total da sessão. Se você fizer depois de 30, o aluno tende a esquecer como foi. Nesse sentido, 10 minutos parece ser um tempo bem bom, não só para a questão de literatura científica, mas também para a nossa prática, para que o aluno não espere muito. Sendo assim, 10 minutos depois você vai perguntar, como foi a sua sessão de treinamento? A partir dessa pergunta, o aluno vai olhar a escala e vai responder primeiro a frase ou a palavra, e depois o número. E é importante que o aluno tenha a noção da sessão toda de treinamento. Olha só, supondo que o aluno tenha dito que o treinamento foi um pouco difícil, só porque repare que um pouco difícil pode ser nota 6 ou pode ser nota 7. Então você vai fazer uma segunda pergunta para o aluno. Um pouco difícil quanto? 6 ou 7? E o aluno vai dizer para você, olha professor, professora, foi um pouco difícil 7. Fechou. Aí sim a percepção subjetiva do aluno, neste exemplo que eu estou te dando agora aqui na tela, é escala 7. Então volta aqui comigo, volta aqui. Supondo então que tenha sido escala 7, e que a sessão de treinamento que o aluno realizou foram 20 séries. Obviamente 20 vezes 7 vai dar 140 o quê? 140 unidades arbitrárias. Simplesmente 140. E você registra. É claro que existe toda uma métrica na semana de treino, para a gente poder fazer os cálculos da carga de trabalho. Olha só que interessante. Suponha que você prescreveu uma semana de treinamento, que vai até sábado. Tudo bem? Domingo está fora aqui. Domingo está fora. Descartei domingo. Olha só. Segunda-feira, 15 séries. Terça-feira, 15 séries. Quarta-feira, 15. Quinta, 15. Sexta, 15. Sábado, 15. Ou seja, você planejou, periodizou 15 séries para todos os dias. Só para você entender bem como é que funciona isso. 15 séries. Beleza. Na segunda, o aluno disse para você que o treino foi difícil, 8. Difícil, 8. 15 vezes 8 dá 120. Está aqui. 120. Tudo bem? Terça-feira, foi nota 5. Foi um pouco fácil, 5. Um pouco fácil, 5. Dá 75 unidades arbitrárias multiplicado por 15. Está aqui. Na quarta-feira, o seu aluno disse que foi um pouco difícil, 7. 15 vezes 7, 105. Está aqui. Na quinta-feira, foi igual à segunda. 15 vezes 8 vai dar 120, supondo que o aluno tenha dito difícil, 8. Na sexta-feira, foi igual à quarta-feira. Um pouco difícil, 7. E no sábado, o treino foi um pouco fácil, 4. 15 vezes 4, 60. Está aqui. Fechou as cargas. Fechou as cargas. Agora nós vamos para a segunda parte do controle. A segunda parte das métricas. Aqui você fez as multiplicações e registrou a quantidade de carga interna em cada sessão de treinamento. Fechou? Agora vamos para a segunda parte, que são as métricas, para a gente entender os processos adaptativos do treinamento. Veja o seguinte. Total de carga. Tudo isso aqui, se você somar, vai dar 585 unidades arbitrárias. É importante o total de carga, porque ele vai participar de outras métricas, como a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, se você somar todas as cargas, aqui nesse exemplo hipotético, vai dar 585 unidades. Beleza? Outra coisa que você precisa identificar também é a média de carga. E aqui a média vai ter que entrar todos os dias. Então, nesse caso ali, a média é por 7 dias. Tá, mas Moacir, o aluno não treinou domingo. Não tem problema, o domingo faz parte do planejamento. Inclusive, você pode ajustar as cargas ao longo da semana ou, propositalmente, dar folga, tirar o dia de treino, para que essas métricas batam lá no final do controle. Ok? Então, aqui a média é por 7. Tem que fazer a média por 7. 585, nesse caso, dividido por 7. 585 dividido por 7 vai dar uma média de 83,57 unidades arbitrárias. E por que a média é importante? Porque eu também preciso identificar o desvio padrão. O que é o desvio padrão, meu querido amigo profissional? O desvio padrão é a oscilação de carga ao longo da semana. Dá de fazer no braço o desvio padrão? Dá, mas é muito trabalhoso. Eu até explico isso num vídeo aqui de estatística, que eu tenho uma playlist de bioestatística no meu canal. Mas é claro que você vai utilizar um Excel, por exemplo, já algo pronto para você identificar essa métrica aqui. Ok? Essa variável desvio padrão. O desvio padrão reflete a oscilação. Ok? Reflete o quanto que as cargas se modificaram ao longo da semana. Quanto maior o desvio padrão, reflete que as cargas oscilaram mais ao longo da semana. Quanto menor o desvio padrão, as cargas foram mais homogêneas, foram mais próximas. A literatura sugere que haja oscilações de carga. Por que que haja oscilação de carga? Porque nós vamos precisar encontrar também a monotonia. O que que é a monotonia? É uma variável, uma métrica do controle de carga interna. A monotonia reflete o processo adaptativo da semana de treinamento. O que que nós utilizamos como parâmetro, como ponto de corte, digamos assim? O valor de 2. 2 unidades arbitrárias. Então nós esperamos como profissionais que a monotonia, ela seja até 2 unidades arbitrárias. Isso não significa que eventualmente não vai dar mais do que 2. Pode acontecer que dê mais do que 2. Tudo bem, fique tranquilo. Porque você tem os períodos regenerativos e assim por diante. Mas como que é encontrada a monotonia? A monotonia nada mais é do que uma divisão entre a média pelo desvio padrão. Quando você pega 83,57, este valor aqui, e divide por este valor, eu tenho então a monotonia. Que nesse exemplo aqui, 83,57 dividido por 43,18 vai dar aproximadamente 1,94. Olha só que bacana. Então a semana de treinamento gerou uma monotonia alta, inclusive quase em 2. Então essa semana, apesar da monotonia ter ficado abaixo de 2, mas é um alerta para profissional de educação física. Esse treino aqui gerou um estresse muito grande. É claro que eu nem estou entrando aqui quais foram os exercícios, se houve métodos de intensificação, nada disso. Apenas estou falando que a monotonia, um valor matemático, deu 1,94. Sugere-se até 2. Então a nossa semana foi adequada, foi teoricamente adaptativa para o nosso aluno. Tudo bem? Já o estrem, nada mais é do que a multiplicação entre a monotonia pelo total de carga realizada ao longo da semana. É uma outra métrica muito importante. Nós temos alguns valores aí de teto para o estrem, 5 a 6 mil unidades arbitrárias. Então veja que é bastante trabalho realizado. Então quanto maior a monotonia e maior o total de carga, maior vai ser o estrem. Só porque eu posso ter cargas elevadas ao longo da semana, só que com a monotonia baixa. Isso pode acontecer. E o estrem, ele não vai ser tão elevado assim. Bom, ao multiplicar 1,94 pelo total de carga da semana, que foi 585, vai dar 1,132,29. Ou seja, 1.132,29 unidades arbitrárias. Veja que está bem longe de 5 e 6 mil. Então, essa semana de treinamento, teoricamente, ela foi positiva, porque os valores, as métricas do controle de carga interno de treinamento, nos permite observar isso. Quando a monotonia for até 2, ok. O estrem até 5, 6 mil, ok. Tudo bem que o estrem é bem discutido, porque essa métrica para chegar em 5 mil, teria que ter uma carga de treino praticamente aqui o triplo, para poder chegar perto de 5 mil. Ou a monotonia ser acima de 2, ou valores elevados. Por isso que é muito importante você oscilar as cargas de treino ao longo da semana. Por quê? Porque se você tem uma semana onde as cargas são mais altas, mas mesmo assim elas oscilam durante a semana, o que vai acontecer? Apesar desse valor ser alto, a monotonia vai ser baixa. Por que a monotonia vai ser baixa? Porque a monotonia nada mais é do que a média dividida pelo desvio padrão. Então, como o desvio padrão vai ser alto, o que significa que a monotonia vai ser baixa. Então, é inversamente proporcional. Se o desvio padrão for alto, a monotonia tende a ser menor. Se a monotonia for pequena ou baixa, ao multiplicar pelo total de carga, esse valor também vai dar pequeno. Isso justifica a importância da oscilação de carga de treino. Porque eu posso ter um total menor do que 585, mas a monotonia dá 3. Isso dá para fazer? Dá para acontecer isso? Claro que dá para acontecer isso. Basta que essas cargas não oscilem tanto. Concorda comigo que esse 585, ele poderia ser de outra forma. Se esse treino fosse menor, esse treino fosse maior. Então, se eu compensar e as cargas ficam mais próximas, o valor pode ficar igual aqui. Mas a monotonia, ela pode ser maior, porque não teve tanta oscilação assim. Então, a importância do conhecimento matemático se faz necessário para trabalhar o controle de carga interna. Outra variável muito importante é o coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação? O coeficiente de variação significa você dividir o desvio padrão pela média e multiplicar por 100. Quando eu pego o desvio padrão e divido pela média, eu vou encontrar uma razão. Essa razão eu multiplico por 100 para encontrar em porcentagem. A literatura sugere que o coeficiente de variação esteja acima de 50%. Aqui, deu 52. Então, as cargas variaram 52% ao longo da semana. Essas métricas são bem interessantes. Eu sugiro você fazer uso, no mínimo, do Microsoft Excel para poder identificar essas métricas aqui. Esse gráfico eu coloquei em cores diferentes justamente para mostrar que alguns dias ficaram acima da média e outros dias ficaram abaixo da média. Isso é apenas uma forma de mostrar o controle de carga. Isso não significa nada. Não significa que esse treino aqui foi mais pesado ou esse treino aqui foi mais leve. Não. É só uma representação visual para você ver quantos treinos foram acima da média, ou seja, a média de 83,57, e quantos treinos foram abaixo da média. Isso para um controle mais refinado. Mas isso não reflete necessariamente que a monotonia vai dar baixa ou que o strain vai dar baixa. Pode acontecer dos treinos serem todos acima da média, mas como você treinou 5 vezes por semana, vai acontecer que a média vai ficar baixa porque tem que dividir por 7, mas não vai ter nenhum treino verdinho. Todos vão ficar acima da média por causa que a divisão é por 7. Mas isso é importante você fazer o uso de um software, como eu falei para você, para monitorar melhor isso aqui. Tá certo? Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, coloca aqui embaixo o que você quer também que eu traga aqui como conteúdo científico para melhorar os seus atendimentos com os seus alunos. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Tchau.